Ouvir dizer que não verei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome e a poder Ouvir dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu quero teu mover Cadeias vão romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Do impossível ser Milagres eu verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus A esperança viva está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu quero teu mover Cadeias vão romper Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Do impossível ser Milagres eu verei Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Caminho és quando no escuro estou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando no escuro estou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando no escuro estou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu quero teu mover Cadeias vão romper Eu creio em ti, Deus Eu creio em ti, meu Deus Do impossível ser Milagres eu verei Eu creio em ti, Deus Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Do impossível ser milagres eu verei Eu creio em ti, meu Deus Se Deus falou, irá cumprir Se Deus falou, irá cumprir Sim, eu creio Se Deus falou Sim, eu sei, sim, eu sei Ele não mudou, Ele não mudou Se Deus falou, irá cumprir Ele não mudou Tu és o mesmo Tu és o mesmo, a tua palavra não mudou Não mudou Sim, eu confio Sim, eu confio Eu creio em ti, meu Deus Eu quero o teu nome Cadeias vão romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Do impossível ser milagres eu verei Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus